Fala galerinha linda do meu coração, como vão vocês? Tudo bem? Voltando aí hoje com mais um vídeo sobre Mobox, mas antes de qualquer coisa gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, deixarem o seu comentário E se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, que aqui somos democráticos e aceitamos todos os comentários mesmo que sejam de pessoas que não tenham gostado do vídeo Beleza? Mas prometo que se você não gostou, deixe seu comentário no próximo vídeo, vou me esforçar pra poder te agradar também Muito obrigado e bora lá! Gente, hoje o Mobox tá aí sendo cotado na casa de 4 dólares e 7 centavos, como vocês podem ver aqui, Mobox nas últimas 24 horas aí chegou a bater 3 dólares e 47 centavos Assustando muita gente, deixando muita gente preocupada, então isso aí realmente é muito chato pra quem tava esperando aí Mobox, né? Mbox chegar a bater os valores aí de Axie Infinity, igual o Axie Infinity fez, subiu e chegou a bater 80 e ultrapassou essa casa E nós de Mbox ali que estávamos posicionados, né? Só estamos vendo aí o derretimento de Mbox nas últimas semanas É de se preocupar? Sim! Mas ainda continuo naquele pensamento que a longo prazo, né? Mobox, Mbox terá uma valorização Mbox, continuo dando oportunidades de entradas aí pra traders, traders rápidos, porque você vê que ele alcança aí fundos que estão respeitando ali aqueles suportes, entendeu? E você pode estar fazendo algumas entradas pra fazer uns traders rápidos aí puxando 10%, 20%, entendeu? Mas é questão de análise, né? E saber a hora de entrar Mas ainda quem tá posicionado aí, que entrou na casa dos 7 dólares, 8 dólares, 9 dólares, tá vendo aí seu investimento derreter Né? Quem pegou nesse valor mais alto E realmente deve estar muito preocupado Nessa situação que nós nos encontramos Você tem aí a opção realmente de abrir mão e sair no prejuízo Perdendo aí mais de 50% do valor investido Ou continuar segurando e acreditando sim que Mobox a média e longo prazo vai se recuperar Tomando aí o rumo de uma tendência de alta Nos próximos dias acredito que Mbox ainda continuará fazendo esse joguinho De sobe e desce, batendo na casa aí dos 4 dólares e subindo novamente E esperamos que ele respeite esse suporte ali Que ele tá respeitando ali Vindo aqui mais ou menos ali, se eu não me engano, na casa aqui dos 3,58 Você vê que ele vem e desce, não sustenta nessa queda brusca E volta a subir novamente Assim ele tá fazendo Fez nas últimas horas, nos últimos dias vocês podem ver aqui também Tá, ó, ele tem aqui, ó, na casa de mais ou menos 3,89, 3,77, ó Respeitando aqui, ó, 3 na casa dos 3,70, ele é aproximadamente Tá, e ele vem fazendo esse vai e vem Esse sobe e desce Mas acho que isso é totalmente normal Ainda mais pra uma plataforma nova Entendeu? É, por isso que costumamos falar, né Os especialistas aí, mais, os caras mais entendidos Sempre falam que lucros passados não são garantias de lucros futuros Ainda mais você comparando uma plataforma com um jogo No caso aí de Mbox com Axie Infinity Mas o que vemos é que Se você for comparar Mbox com Axie Infinity Temos aí do lado de Mobox, né A plataforma de jogos, né Onde você tem diversos jogos Mais alguns jogos que serão lançados E uma equipe toda trabalhando em cima de uma plataforma E Axie Infinity também tem aí O seu jogo que está sendo muito difundido E a cada dia que passa Cresce mais Mas não devemos perder aí as esperanças Em Mbox Mbox Que é, sim, muito promissor Ao médio e longo prazo Vou defender essa ideia Porque Mobox, ele tem uma plataforma Ele tem um projeto muito bom Ele tem um projeto sustentável E com o tempo, com certeza Irá se recuperar Outra informação aí Muito importante que eu tenho Para passar para vocês aí Sobre o Mobox É que Ocorreu uma queima aí De 1 milhão e 900 1 milhão e 900 mil Certo? 1 milhão e 900 mil BUSD, certo? Equivalente a 1 milhão e 900 mil Que é equivalente aí De 410 mil e 784 Mobox, né? Mbox Que foram queimados Então isso aí Eles estão seguindo O cronograma de queimas Tá? Isso aí Realmente já era esperado Era necessário E Tenho certeza que No médio e longo prazo Repetindo novamente Para que isso fique fixado aí Na sua cabeça Nós teremos sim Uma alta aí De Mobox Não podemos definir prazo Até o final do mês Até o final do próximo mês Mas Colocando aí Para o próximo ano Um dos jogos E Um ano dos jogos Uma das plataformas aí Mais promissoras Que nem vocês vão lá Pesquisar Moedas promissoras Para 2022 Com certeza Mbox Mobox Vai estar aí Figurando Entre Os mais promissores Para o ano de 2022 E Você tem aí A oportunidade Que Você que já comprou De não sair no prejuízo Que eu vi que muita gente Entrou na casa Dos 8 dólares E hoje Está querendo se desfazer Das suas posições Nessa casa aí De 4 dólares 3 e pouco Você teve a oportunidade De se desfazer Naquela queda Que ele começou a demonstrar Que ele realmente Estava perdendo força Mais ou menos Na casa de 7 dólares Mas Igual falei Vídeo Uns vídeos anteriores Para vocês Médio e longo prazo A e-box Ainda tem muito A entregar Vamos confiar nessa equipe Acompanhar É muito importante Que você acompanhe A comunidade de Mobox Ou você está por dentro Aí das Últimas informações No twitter Oficial De Mobox Né Arroba Mobox Underline Underline Oficial E vocês vão ter Acesso a todas Essas informações Aqui Vocês podem verificar Todas essas informações Porque as informações Que são lançadas lá Assim que são lançadas Já influenciam Diretamente aí No mercado Influenciam já Diretamente no valor Aí de M-box No preço de M-box E assim Você pode ter uma base Para estar definindo aí O que você fará Diante do teu posicionamento Aí no mercado Mas Se você tem M-box E você entrou ali Na casa dos 8 10 dólares Cabe a você Pensar Se vale a pena Abrir mão de mais De 50% De teu investimento E partir para outro Que se você não tiver certeza Também Você vai perdendo De 50% De 50% Até queimar Tudo aquilo que você tinha De investimento Que você queria multiplicar E Apenas se tornar Mais um fracasso Isso vai depender de você Não estamos falando aí De um projeto qualquer Estamos falando de M-box Uma grande plataforma Que está figurando aí Sempre nos topos Nos rankings aí De Seja de Aumento de números De jogadores De holders Entendeu E eu tenho certeza Que Você fazendo Uma análise Verá aí A possibilidade Que temos de M-box Está se valorizando aí A médio E longo prazo Porque a gente Às vezes quer Que algo que se valorize Em uma semana Um mês Aí viu Axie Infinity Tendo aquela alta Gigantesca Multiplicando por várias vezes O seu valor investido E a gente Às vezes por Algumas pessoas Aí terem divulgado Na internet A ideia de que Aconteceria o mesmo Tão rapidamente Com o M-box Nós pensávamos também Que esse mês M-box teria estourado Estaria partindo aí De 40, 50, 60 dólares Mas o que aconteceu Infelizmente Foi uma fatalidade E vimos aí M-box derreter um pouco Mas nada que Nos faça Desacreditar De um projeto maravilhoso Um projeto digno E decente Com ótimos jogos Dentro dessa plataforma Que eles entregam E ao longo do tempo Veremos que Fizemos sim Uma aposta certa Mas isso aí Vai depender De você Se você quer Acreditar ou não Você não pode ir Pelo que eu estou falando Estou apenas Dando pra vocês Aí meu posicionamento Minha opinião Sobre o M-box Não estou dando Uma dica De que você compre De que você segure Estou apenas Falando pra você O que eu Tenho em vista Tenho em mente Do que pode acontecer Com o M-box E o M-box No futuro Então Vai depender De cada um de vocês Comunidade M-box Está fazendo O possível E o impossível Para sustentar Sim Esse projeto E levar ele Pra lua Conforme Podemos ver E é um projeto Que a Binance Acredita muito A Binance Investiu Nesse projeto E eu tenho certeza Que os caras Não vão deixar Derreter aí De uma hora Pra outra Mas O legal É que vocês Aproveitem As oportunidades De traders Oportunidades De baixar O seu preço médio Vai entrando Aí Quando bater 3,70 Vai entrando Entendeu E vai diminuir Seu preço médio Pra você Diminuir O teu prejuízo Então galera Se você tem M-box Se você está Posicionado E acredita Também A média De longo prazo Deixa aí Nos comentários Coloca aí O que você pensa O que você acha E se você realmente É um M-box Vamos escrever aí Galera Sou um M-box Se você é um M-box Vamos esperar Porque eu também Estou posicionado Em M-box Igual eu falei Pra vocês No outro vídeo E não vou abrir mão Enquanto não bater Aqueles O meu preço Assim Que eu começo A pensar em vender Seria ali Nos 12 dólares Que já teria Um lucro bom Pra mim Praticamente o dobro Já Dobraria o meu investimento Mas ainda Continuo pensando Assim 20, 25, 30 dólares Está ao longo Do tempo Não agora De uma hora Pra outra Mas sim Com o amadurecimento Do projeto Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que vocês Tenham em mente Sobre este projeto O que vocês vão fazer Façam suas análises Para que todos vocês Venham sair vitoriosos Nesse projeto Venham ter os lucros Que vocês Tanto sonharam Que vocês planejaram E que tenham força Suficiente Nesse teste Para cardíaco Que é Segurar Mbox Em sua carteira Mesmo diante De tantas baixas Beleza galera Então Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo